FUTBALL TEAM FUTBALL MANAGER 2022 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 Pensei que ia ter a Série C esse ano Mas pelo que eu tô vendo aqui não vai ter Campeonato Argentino com uma divisão Colombiano O Chile, chileno né E o Uruguaio Vamos tá indo no Brasil Eu vou tá escolhendo o Santos né Como todos sabem, não preciso dizer Eu sou Santista de coração, corpo e alma E vamos lá Vamos tomar o controle aí do time do Santos Vamos aí Esperar que tá carregando aqui Vamos que vamos É um jogo diferente Mas por enquanto Até agora não temos Tantas novidades assim né Tantas novidades, tá aqui a interface do jogo né Bem interessante até Esses detalhes roxos ali No fundo É um 22 né É um 22, vamos tá dando uma olhada aqui Tá aqui O plantel, vamos ver se o plantel tá atualizado Deixa eu ver, João Paulo John, Michael, Velasco, Luiz Felipe Cléber Reis É, ainda eles faltam atualizar né O elenco né O Cléber Reis não tá no Santos O Pará ali Deixa eu ver se é o Pará mesmo Pra não tá falando besteira É o Pará O Pará ainda tá aqui no Santos Vamos tá dando mais uma olhada Madson É galera Carlos Sanches Goulart Né Marcos Leonardo É O elenco não tá atualizado ainda Mas É uma beta teste né Só pra nós testar mesmo né O Kaique aqui ainda tá no Santos Jogadores emprestados Beleza Vamos ver aqui agora A questão do treinador Vamos lá Aqui a mesma coisa né A gente vai até o level 25 né Como vocês podem ver É aquele mesmo Mesmo direito É Mesma coisinha do 22 né Com o conselho né Tá aqui O conselho é Terminar em sétimo Tal Tudo certinho aqui O conselho dizendo o que é pra fazer Vaga de emprego no tempo Porque a gente não jogou ainda Vamos em Calendário Tá aqui o calendário Também não mudou muita coisa né Marcar os amistosos ali Jogar umas partidas Umas partidas aqui Que já marcaram os amistosos Finanças Tá aí as finanças né É É É É É É É Projeção pra 2022 Saldo negativo né Beleza Vamos ver aqui Projeção Ok Prêmio monetário Campeão brasileiro Ganha 20 milhões Da Libertadores Ganha 14 Aqui é a zona de clubes Onde você pode mexer Escolher um patrocinador Vamos dar uma olhada nos patrocinadores que tem Vamos lá Sugarstone FIFA Pro Chaya E Special Effect Esses aí são os patrocínios que tem né Se eu fosse estar escolhendo Eu escolheria Deixa eu ver aqui Eu estaria escolhendo Esse do Sugarstone aqui né Que dá 5 milhões Deixa eu ver isso mesmo É o Sugarstone Vamos assinar com o Sugarstone aqui Só pra dar uma olhada aí Beleza A imagem lá é a mesma né Ganha um patrocíniozinho ali Tá Aqui é a zona do clube Aqui é a zona do clube Tudo direitinho Eu quero Deixa eu voltar aqui Vamos clicar aqui no estádio Tá aí o estádio né É Estádio até que tá bacana Tá bem bacana Tá bem bacana aqui o estádio Deixa eu clicar de novo Que tá dando umas travadinhas galera Tá aí o estádio O estádio tá bem bacana né Caraca Tá bem top Bem bonito Tá aí Legal Vamos tá voltando aqui Isso aqui não muda muita coisa também né Vamos tá Voltando aqui Vamos lá Finança Táticas O sistema de tática Vamos dar uma olhada Tá aí a tática né É Vamos aqui escolher a rápida Beleza Não mudou muita coisa né O banco de reserva ali Continua com 7 jogadores Tá ok Até que o time do Santos Tá um pouquinho forte aqui hein Não tá tão forte mas Tá razoável Tá ali o Giamota ainda Sanches Lucas Braga É É um time interessante Pra fazer o modo carreira aí Seria bem bacana O campeonato Deixa eu voltar aqui Cliquei no galo sem querer Tá aqui a interface do Das classificação Tá bem legal Vamos dar uma olhada aqui Se a gente consegue Como se tem né Transferências aqui Troca de jogadores Esses negócios né Deixa eu ir aqui no plantel Deixa eu clicar aqui no plantel Pra nós dar uma olhada Vamos lá Vamos pegar qualquer jogador aqui Que esteja chateado O João Gomes Tá aqui Chateando o João Gomes aí Vamos aqui em Ações Fazer proposta Juntar essa lista Propor empréstimo Comparar jogador Fazer aqui a oferta Beleza Aqui tem os clubes Interessados né Interesse de clubes né Os clubes estão interessados No João Gomes Isso aqui é legal hein Saber os clubes Estão interessados Mas Pelo que eu tô vendo aqui Galera Não tem né Nada sobre Sobre Troca de jogadores Tá inglês ali Eu acho que ainda vai ter Atualização sobre isso né Vai ter uma atualização Sobre Sobre essa parte aí Se tiver ou não Eu não sei Não tô afirmando nada Tá Mas Magulha de transferência Continua a mesma coisa Vamos tá voltando aqui Vamos tá voltando Taça nacional Taça continental Tá aqui a parte das transferências Né Não mudou muita coisa É aquelas mesmas funções né Que tem De sempre Beleza O jogo tá Tá quase em 2022 né Zona do clube Treino Vamos ver aqui os treinos Vamos lá Vamos ver aqui os treinos Exercício aqui Pá É Treino básico Vamos colocar um Vamos colocar um Tático E colocar um Um de ataque Beleza Vamos iniciar aqui o treino Vamos ver se tá Essa parte aí Tá bem rápida né Pra os caras evoluir É galera Os jovens né Pelo que eu tô vendo aqui Igual o Patatida É uma boa evoluída né Já ganhou dois ali De química É É que Os jogadores jovens Promissores vão evoluir Bem mais rápido né Essa é a realidade Mas tá bem bacana também Gostei É um 22 Mais atualizado né Mais moderninho Com as interfaces melhores né Aqui a observação de jogadores Aqui a tela onde a gente observa Beleza Aqui é a É a parte da categoria de base Vamos lá na academia Tá aqui Por enquanto não tem nenhum jogador Deixa eu ver Não tem jogadores Ok Vamos tá voltando Beleza Vimos tudo aqui Vamos tá voltando aqui Pá E aí meu irmão Vem aqui Faz tempo que eu não jogo mano Aqui início Beleza Não temos Muita mudança né Vamos fazer uma partida aqui Contra o Vitória Vamos tá fazendo uma partida aqui Contra o Vitória Só pra nós tá vendo aqui É Romarinha atualmente considera Beleza Ok Vamos aqui responder as mensagens Rapidamente Só pra nós jogar Madson Ok Acordo de patrocínio Beleza A gente levantou mais uma grana Vamos continuar aqui Esperar tá carregando o jogo Deixa eu ver O jogo contra o Vitória Agora dia 8 Vamos continuar Vamos aí fazer uma partida Pra ver como é que tá o jogo Jogabilidade aí Vamos ver se tá ok Vamos aí Eu não vou mexer em tática Tá galera Só vou botar pra jogar Goulart vai de atacante Tá bem Bem dizer o time do Santos né Beleza Ok Tá Vamos aí Jogar a partida Vamos ver como é que tá o Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aí Como é que tá A parte da partida Eu vou tá ignorando aqui Essa abertura Pra não dar problema Tá galera Vamos lá Tá aí a jogabilidade Tá aí Avaliações né Avaliações dos jogadores Ok Estatística da partida Última pontuação A tática né O controle aqui Tudo certinho Beleza Vamos aí Tá aí Já tem um lance de perigo aí Do lance do Vitória Suárez vai conduzindo bem a bola Tocou ali no meio Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Tá aí gol do Vitória Vamos ver como é que tá Essa interface aqui do jogo né Lançado hoje Vamos lá Tá aí Já tomamos o primeiro gol né Já estreamo legal né Soccer Manager 23 aí Com gol aí do Do Vitória Legal Gostei dessas câmeras aí De De replay O estádio do Santos Tá bem bonito hein Tá mais bonito que o da Da vida real Vamos lá Vamos pular aí Vamos continuar o jogo 1x0 Aí Trelles hein Trelles marcou aí Enquanto não estamos criando nada né Vamos lá Lá vem o Santos no ataque Vamos ver aqui a jogadinha Tá o Maicon Tocou Perdeu a bola E bug do pé de bola Vamos lá Soares Driblou Passou fácil pelo zagueiro Tentou dar o carrinho Bateu pro gol E guardou hein 2x0 Vitória Vitória É isso que eu acho hein Segundo gol do Vitória aí Eu vou estrear com derrota mano Pô mano Tá me envergonhando hein Santos Logo na No vídeo de Mostrando o jogo mano Vamos lá Lá vem a Vitória mano Vitória tá como Tá com tudo hein Fez um lançamento ali O cara tentou ir na bola Perdeu Cruzou na área E do 3x0 hein É galera Vai ser um escoacho isso aqui mano 3x0 Vitória TV Tá tudo ok Vamos lá Vamos ver se a gente faz um gol pelo menos Tá aí o Maicon né Parece que tá de calçadinhos Lucas Braga roubou a bola Vamos lá pelo menos um golzinho aí pra nós Lucas Braga passou Fintou e bateu e guardou Tá aí Gol do Lucas Braga aí Diminuindo o prejuízo pro Santos Baita gol Bateu em diagonal ali O goleiro nada pode fazer Ok Vambora 3x1 É galera O jogo tá bacana né Os lances de De gol aí Bem bacana Vamos lá Eu vou esperar terminar o primeiro tempo Pra Pra eu tá mostrando pra vocês Como criar um clube Beleza Ou eu trago em outro vídeo Não Eu vou trazendo esse vídeo mesmo Como criar um clube lá A gente vai passar lá pela aquela Pela aquela parte lá Só pra dar uma olhada mesmo Como é que faz Depois a gente faz Um outro vídeo mostrando Como contratar Na criação de clubes lá né Mas aí Tá aí o Vitória mano Caraca O Vitória é o Barcelona Vamos lá A Sandri recuperou a bola Vamos ver É o mesmo bug né Aquele mesmo bug Que tem Que o cara toma a bola E toca de volta No pé do adversário Pro adversário fazer o gol A gente já tá cansado De saber dessa jogada Mas aí não saiu o gol né Menos mal né Vamos lá E lá vem o Santos hein Giamota Tocou ali no Camacho Devolveu no Giamota Camacho vai conduzindo bem a bola Bateu pro gol Gol na trave Na trave É nem todos os lances Tá saindo gol né Isso é legal Menos mal isso daí Eu não sei se é porque Só tá em vários lances né Não tá só nos lances decisivos De gols né Lucas Braga aí Tentou passar por 40 milhões de jogador Aí o Trellis vai ganhar Na velocidade do Michael né E vai guardar o dele Guardou mais um Head trick do Trellis né 4x1 Vitória Eita nós Queque Santana já estreia bem Embora avançando né Não tem impedimento Baita gol aí do Vitória 4x1 aí Vitória Meu Deus Olha esse Santos Tanto na vida real Como no Fim de pá pro primeiro tempo Tá aí o jogador Saindo de campo Legal Bem bacana Não tem como eu pular a partida Poderia ter essa opção né Ou eu não tô vendo Tá ok Continua Vamos lá pro segundo tempo né Já tá 4x1 mesmo Quer ver chame maior Vamos aí 49 minutos É aqui aperta a pausa Continua avançando Os caras me fazendo substituição Gia Mota tomou o cartão Vamos aqui fazer a alteração Vamos colocar o Batistão Colocar o Batistão Tirar o Gia Mota Gia Morto Mota Marcos Guilherme Marcos Guilherme ainda tá jogando Tá no Santos ainda Tirar o Pará Que pelo amor de Deus O Venuto ainda tá aqui mano Abriu o Camacho E o Gia Mota Beleza 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 vamos assim mesmo Confirma Vamos lá Lá vem o Santos com a bola Tá conduzindo bem a bola ali pelo meio Ninguém vai em cima Ninguém aparece pra ele tocar a bola E ele bateu pro gol E o goleiro fez a defesa Duas alterações aí O Mads e o Batistão vão tá entrando Vamos lá Lança descanteio aí Cruzamento na área Pro Braga Tira a zaga A bola sobra ali com o Trelles E ele vai ó Se deixar ele vai levar a bola até o gol E terminou o lance Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais umas substituições aí Amistoso né Várias substituições Vai terminando o segundo tempo né Uma goleada do Vitória Por 4x1 mano Eeeh Sapeco hein Deixem nos comentários aí galera O que vocês estão achando do jogo O que vocês gostaram né Dessa beta aí Beleza que ainda vai ter várias atualizações A gente vai tá indicando pra eles lá As melhores coisas que eles tem que fazer As melhorias né É Eu vou também É Deixar meu Meu comentário né Do que Do que Do que ele Do que era a expectativa né Porque até então É Eu vi outros Eu vi outros Criadores de conteúdo né Como o Mister Que já fez Já lançou o vídeo dele Alguns outros falando que Mano É um Soccer Manager É um Soccer Manager 2022 Que nós tá jogando né Tá aí galera Fim de papo Perdemos pro Vitória Pro 4x2 na Vila Belmiro Né E Pelo que eu tô vendo também Eu jogando aqui Eu Vendo o jogo Parece sim mano Parece sim um 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 Soccer Manager 22 Claro com A melhoria né Com os update ali Com as cores melhores Mais bonitas né E é isso Vamos continuar aqui avançando Vamos continuar avançando Vamos ver aqui Pá O modo de XP A gente já subiu um de Subiu um de nível né Ok Vamos carregar aqui Beleza Escolha o seu estilo de técnico É o do treino né Que dá mais um de treino É esse aqui mesmo Ok Beleza Beleza Era só pra mostrar mesmo Tá aqui A gente escolheu o preparador físico né Que é um dos tops Vamos voltar aqui pro Pro menu iniciar Voltar aqui pro menu iniciar A espelha tá carregando Tá aí Os dias Ok Vamos lá Vamos voltar aqui E vamos tá dando uma olhada De como Ficou a Como que eu posso dizer Como ficou a Como é criar um clube No Soccer Manager Beleza galera Eu vou dar um pausa aqui E já já voltamos Pra tá mostrando Tá bom Voltamos aí galera Voltamos aí Vamos tá mostrando aqui Como ficou né É Como ficou né Criaram um clube né Criaram um clube aqui no Soccer Manager 2023 Vamos tá dando uma olhada aqui Aqui dá pra escolher o clube né Eu vou escrever Que que é Santana Ok O nome do estádio vai ser Santana Ai mano Que aleatório Vamos lá Aqui é Patrocínio né Não dá pra clicar Como vocês podem ver Aqui pra editar o uniforme Ok Isso daí a gente vai tá vendo mais pra frente Vamos apertar e continuar Aqui as divisões né Que a gente pode tá participando É As divisões inferiores lá do campeonato inglês O Escocês O Nacional Né Quem quiser disputar aí com Com Paris Saint-Germain aí né A hegemonia da França E aqui A que eu mais gostei galera O campeonato alemão Campeonato alemão Três divisão aí Aqui tem jogos Tem times É Históricos Na Alemanha né Como O 1860 Munique O Duisburg Vários times É interessante né O time que o Bitfoot também fez Uma série né O Turkogoku Né Tem vários times Interessantes Vamos aqui tá Escolhendo aqui Um clube pra Tá tirando Kaiserslauternão Vitória de Berlim Deixa eu ver um clube aqui Que não Vamos tirar isso aqui Beleza Aqui pra guardar né Vamos aqui Vamos guardar E vamos ver como é que funciona Esse Esse negócio de criação de clube Vamos tá dando uma olhada Tá ali Deixa eu ver aqui Aqui as mensagens Ok Vamos tá dando uma olhada aqui no plantel O O plantel vem sem nome né Os jogadores aqui vem sem nome Não dá pra editar os nomes dos jogadores mano Deixa eu ver aqui Oferecer novo contrato Comparar jogador Adicionar a lista De transferência E é mano Não dá Não sei se vai ter uma atualização Pra eles arrumarem isso Não tem como a gente Ou eu não tô achando Mas não tem como a gente colocar o nome né Veio como jogadores fictício né Veio como jogadores fictício Bem Bem aleatório isso Podia ter Uma maneira De editar né Editar o clube mano Tipo Colocar o nome dos inscritos E tudo mais Seria bem bacana isso daí Mas pelo que eu tô vendo aqui Não tem como mano Se tiver Eu vou dar uma pesquisada no jogo E vejo se eu acho pra vocês Mas ficar com jogadores Play 1 Play 2 Play 3 Ficar meio paia né Presidente da área Boas-vindas Engraçado Eu criei o clube Aqui ó Presidente da área boa-vinda Que que é Santana Beleza Aí o A logo do time Eu acho que eles ainda não arrumaram Porque a logo do time Tá como esse 90 minutos aí Pelo que eu tô vendo aí Beleza Pô mas seria bacana Se desse pra Pra editar O nome dos jogadores No caso aqui Play 1 Ah eu vou colocar o nome Colocar o inscrito do canal Que acompanha Pô legal Ia ser bacana Né A fotinha Esse sistema todo Eles tem que Tá Já que eles criaram esse Modo de criar um clube Eles tinham que Tem que criar isso aí também mano Geral Estatística Contrato É galera Não tem Procurei aqui Não encontrei Se alguém encontrar aí É No caso O Mister O Guilherme XP Dá um toque aí mano Deixa nos comentários Se vocês acharam mano Porque pelo que eu tô vendo aqui Não tem mano Não tem como tá criando O nome do jogador mano Isso é muito estranho Olheiro Beleza Nós começa com 1 milhão 790 né Uma graninha Bem baixa aí Mas bem Bem legal Bem legal Vamos ver se esse modo aqui Vai ter algumas atualizações Bacanas né Como a gente criar Nossa própria logo né A nossa logo Ficou essa do 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 90 minutos né Espero que eles Deixem nós criar Nossa própria logo né Vai ter atualização Claro é uma beta Mas achei muito legal Curti esse negócio De criar um clube Ficou bem legal É uma beta né Lembrando Não é um jogo completo Vai ter atualizações Várias atualizações E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Se curtiu deixa aquele like Se inscreva no canal E ative o sininho Pra tá recebendo novas indicações Passem no nosso canal parceiro Link na descrição Eu vou tá trazendo uma livezinha aí Né Dessa beta Pra nós tá jogando Pra nós tá discutindo aí Sobre o jogo Beleza galera Aqui mesmo no meu No celular É Eu vou tá jogando esse vídeo Aí no meu canal Pra vocês estarem assistindo E logo mais A gente traz um Traz uma live Ok Valeu galera Muito obrigado Fiquem todos com Deus aí E fui E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.